A CIDADE NO BRASIL 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 É uma hora da confirmação... Não, eu vou ver se eu pego o papel tronco. Eu vou ver se eu pego o papel tronco. Eu vou ver se eu pego o papel tronco. Eu vou ver se eu pego o papel tronco. Eu vou começar no intervalo e se eu pego isso de dado. GOL! Caralho o bicho pôbeu esse gol. Que bruxa! Tem um gol! Gol! Caralho o bicho pôbeu esse gol. Obrigado.